Olá, belas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como montar um kit de maquiagem, tá? Então esse vídeo, gente, é mais para as iniciantes, pessoas que estão iniciando na maquiagem agora e querem saber o que elas precisam ter, tá? O que elas precisam comprar para formar um kit, para fazer uma maquiagem completa, tá? É claro que se você já sabe maquiar, se você já tem alguns produtos, esse vídeo também pode servir para você para dar dicas de produtos, tá? Porque o diferencial desse vídeo hoje vai ser o preço, tá? Porque eu gosto de passar bastante informações para vocês. Então eu vou aproveitar esse vídeo e vou dar o preço de alguns produtos, tá? Eu não sei de todos, mas no que eu souber, eu vou falar o preço para vocês e depois vocês podem até fazer uma média. Então vocês vão somando o preço dos produtos que eu vou falando e no final vai dar para você saber quanto custa um kit completo de maquiagem, tá bom? Então, meninas, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo e eu vou falar um por um e explicar como usa e o porquê, tá bom? E vou falar o preço também. Então vamos começar? O primeiro produto que geralmente a gente usa para fazer uma maquiagem é o Prime. Então você precisa comprar um Prime para um kit completo de maquiagem, tá? É claro que o Prime tem gente que não usa, tá? Então ele não é um item essencial, assim, a primordial você precisa ter. Não, é um item bom. Por quê? Porque o Prime, ele fecha os poros, né? Diminui a aparência dos poros, ele também faz com que a maquiagem dure mais tempo, então ele também mantém a maquiagem por mais tempo e dependendo do Prime, ele promete diminuir umas linhas finas de expressão, tá? Diminui algumas linhas finas de expressão. Então o Primer, ele é bom por isso, tá? E ele dá um acabamento melhor na maquiagem, porque como ele fecha bem os poros, quando você passa a base, ele fica com um acabamento melhor. Então eu vou falar o kit completo mesmo, mas se você não quiser, o Primer é um item que você pode dispensar, tá? Então, gente, eu vou falar dois Primers aqui que eu tenho e que eu uso bastante e que eu gosto, tá? Que eu recomendo pra vocês. O primeiro é o The Porefessional, da Benefit. Esse Primer é excelente, maravilhoso, incrível, é o melhor que eu já usei. Só que ele é um pouco carinho, tá? Esse Primer custa em média R$153,00, quase foi esse preço que eu paguei. Mas se você for viajar, você paga um pouco mais barato. Esse Primer é bem carinho, por isso que eu vou dar uma segunda opção, tá? Mas ele é muito bom, deixa a pele bem sequinha, os poros bem fechadinhos, tá? Então o primeiro item que você passa de maquiagem, depois de limpar, hidratar o seu rosto, é o Primer, tá? Esse é o da Benefit e agora eu vou mostrar pra vocês o da Mary Kay. Essa é uma opção muito boa também, porque ele tem uma qualidade excelente. E ele também fecha bastante os poros, deixa a pele bem viçosa, sabe, veludada. E ele custa R$59,00, então é uma opção mais barata, né? Então o Primer da Mary Kay é R$59,00, tá? O segundo item de maquiagem que a gente passa, né, na sequência, tem gente que passa o corretivo ou tem gente que passa a base. Então a ordem vai de cada um, tá? Eu vou falar primeiro a base. Tem essa base aqui da Mary Kay, que é a base Time Wise. Ela tem um efeito mate, essa base é muito boa, eu super recomendo pra vocês. E ela custa R$57,00, tá? Então esse é o preço da base, ela vem com 30 gramas e custa R$57,00. Agora eu tenho essa daqui também da Maybelline, que é a Liquid Mousse. Ela também é muito boa, eu gosto bastante dessa base, da Maybelline, e ela custa R$52,00. Então o preço de base é mais ou menos isso, tá? Até da Boticara eu acho que é R$50,00 também, por aí, tá? O próximo produto é o corretivo. E eu tenho dois aqui também pra mostrar pra vocês, tá? O primeiro é o da Mary Kay, esse é o corretivo Yellow, né, mas todos eles são o mesmo preço, que custa R$34,00. Então o preço do corretivo da Mary Kay é R$34,00. E o corretivo da Tracta, esse é o corretivo da Tracta e eu comprei por R$27,00, tá? Um pouquinho mais barato, mas ele também é muito bom. A diferença é que os dois têm uma cobertura ótima, só que esse aqui é mais sequinho. O da Tracta, ele deixa um pouco oleoso, sabe? Fica aquela coisa meio molhada. Então o ideal é você passar um pó por cima pra poder secar um pouquinho, tá? Porque ele deixa bem molhadinho. O próximo produto é um pó, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês duas opções. Tem o pó solto, esse pó solto aqui, e esse daqui é o translúcido, tá? Ele é o pó da Mary Kay translúcido e ele custa R$55,00. Esse pó, eu escolhi translúcido por quê? O translúcido é uma ótima opção, porque ele combina com todos os tipos de pele. Então independente da sua cor, você pode usar o translúcido, porque ele não bota cor na sua pele, tá? Ele só vai matificar a sua pele. Então ele só vai tirar aquele brilho dos produtos cremosos, né? E vai matificar a sua pele. Então eu uso bastante o pó translúcido, mas você também pode usar um pó da cor da sua pele, né? Do tom da sua pele. Eu peguei esse daqui, que é um pó compacto, esse é da Maybelline, e eu acho que eu paguei uns R$27,00, R$30,00, tá? Esse pó aqui é um pouquinho mais escuro do que a minha pele. Eu usava ele pra fazer contorno, ó. Caiu. Eu usava ele pra fazer contorno, ó, tá vendo? Bem mais escuro que o tom da minha pele. Mas ele é um pó compacto mesmo, tá? Então ele é R$30,00 e você pode usar o pó solto ou o pó compacto, tá? O próximo item é o blush. Eu tenho esse daqui da Revlon, que ele custou R$30 e poucos reais, que foi R$32,00. Ó. Ele é um blush, mas eu confesso pra vocês que eu não gostei muito desse blush, tá? Ele não é muito pigmentado. Você tem que passar muito pra conseguir a cor. Então é esse blush, R$32,00. E tem o da Mary Kay. O da Mary Kay tá aqui na minha plaquinha, tá? Nesse displayzinho. Então essas cores aqui, ó, são de blush. Tá vendo? Então eu tenho quatro tons de blush. E ele custa R$32,00 também, tá? Então os blush da Mary Kay tá a cada um R$32,00. E a Mary Kay tem cores lindas, gente. Eu tô amando. O que eu mais gosto é esse meio pêssego aqui e esse rosadinho que parece o orgasmo da Nars. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo o nome deles, tá? Porque como eles estão colados aqui por um imã, o nome fica atrás e eu não consigo tirar a compatibilidade. Mas depois eu coloco na descrição do vídeo o nome dos dois blush da Mary Kay que eu mais gosto, tá bom? E eles custam R$32,00. O próximo produto é um bronzer, que você pode usar como blush ou você pode usar pra fazer o contorno, tá? Aqui eu tenho esse bronzer da Mary Kay, que ele é próprio pra contorno mesmo. Tá vendo? Ele é bem bonito, mas ele tem uns brilhinhos. E ele custa R$39,00, tá? Esse bronzer é R$39,00. Eu tenho esse daqui também que é o Ola, é o Ola da Benefit, que na verdade é o meu preferido. Eu amo esse bronzer e ele é lindo e incrível, tá? Esse aqui é uma miniatura, ele vem no meu kit. Então eu não sei te dizer o preço exato. Mas eu acho que aquele normal, o tamanho normal é R$130,00 e pouco ou R$150,00. Por aí, bem carinho, né? E bronzer, eu tenho esse daqui da Vult, que eu também amo. Já falei pra vocês disso, eu sou a lei. Que é um bronzer da Vult lindo. E eu acho que eu paguei R$27,00, tá? Iluminador. O iluminador também é um item que pode ser dispensado, tá? Eu gosto bastante, eu acho que fica bem bonito a maquiagem mais iluminada, sabe? Você passa só nessa região, então eu acho que fica bem bonito. Mas se você não quiser, você não precisa comprar agora, tá? Eu tenho esse daqui, que é o Raibin da Benefit, que é um dos mais famosinhos. Esse daqui também é uma miniatura que veio no meu kit, mas eu acho que o tamanho real dele, né? O tamanho normal, é R$130,00. E eu tenho esse daqui, que é da Mary Kay, que é um doozinho, tá vendo? Não sei se dá pra vocês visualizarem aí direitinho. Mas aqui é um bronzer, que é um duo, que vem um mais clarinho, um iluminador e um bronzer. E ele custa, deixa eu ver se eu sei o nome dele. Pó Mineral Bronzeador. Esse aqui é o Desert Sun. E ele custa R$35,00 na Mary Kay, tá bom? Então é isso, de iluminador. Agora vamos para lápis de olhos, tá? O lápis de olho, eu tenho esse daqui, que é da Mary Kay, e ele custa R$34,00. Esse lápis, né, é uma ótima dica pra vocês, porque ele é muito... Ó, ele é bem fininho, e quando você passa, ele não borra e não transfere. Ou seja, é um lápis que você vai passar o dia e ele não vai ficar escorrendo, não vai manchar aqui embaixo, tá? Então ele é um ótimo lápis. E aqui na pontinha da tampa, ó, ele tem um apontador. Um apontador. Então dá pra você apontar e manter ele sempre com a ponta fininha. Então eu tenho esse lápis de retrato, da Mary Kay, que é R$34,00. E tenho esse daqui, que é o The Colossal, The Colossal Cajal, que é da Maybelline. Ele também é muito bom, ele é bem pretinho, ó. E ele, gente, eu não lembro muito bem, mas eu acho que eu paguei uns R$27,00, R$30,00 nele, tá? Máscara de cílios, eu tenho essas duas aqui também. Eu tenho essa da Mary Kay, que é a Ultimate. E ela custa R$55,00. E tenho essa daqui da Maybelline, que é a The Colossal, bem famosinha. Que eu comprei ela por R$34,00. Mas esse daqui depende muito do valor, altera muito o valor, tá? Dependendo da onde você compra, o valor muda. Tem lugar que você acha por R$30,00, R$20,00 e poucos reais, mas tem lugar que você acha por R$40,00 e pouco, tá? Então depende. Se você comprar fora, então, esse aqui é baratinho, R$6,00, por aí, tá? Então, máscara de cílios. Delineador. Delineador também é bem legal ter. Eu tenho esse daqui, que é o novo da Make B, né? Da Boticário. Que é o delineador Eclipse. Eu amei, gente, esse aplicador. Achei ótimo. Por ele ter esse formato, então encaixa no dedo e é bem fácil de aplicar. Ele é bem pretinho. Então eu amei esse delineador. Ele custou R$52,00. E tenho esse delineador da Mary Kay, que ele é um delineador em gel. E ele custa, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra vocês, R$49,00. Então esse delineador em gel da Mary Kay custa R$49,00, tá bom? Ele também é muito bom. O próximo item também é um item que você pode dispensar, tá? É um fixador de sombras. Se você quiser ter, é bom, porque ele fixa a sombra, né? Ou seja, a sombra vai durar mais tempo e ele também intensifica a cor da sombra. Ou seja, quando você passa a sombra, a pigmentação dela fica um pouco mais forte quando você usa um fixador, tá? Então esse fixador aqui é da Make B, eu só tenho ele. E ele custou uns R$32,00, R$39,00. Não lembro. Sombra. Sombra é uma coisa que você tem que ter, né? Assim, que você deve ter. E sombra é assim... É variedades, né? Você não pode ter só uma ou duas. Então o ideal é você comprar uma palhetinha. Porque na palhetinha tem várias opções, né? Então em vez de você comprar várias separadas ou várias pequenininhas, onde você tem pouca opção, o bom é você comprar uma palheta que você pode variar bastante, tá? Uma que eu indico demais pra vocês e que eu tô amando, super recomendo, é essa palhetinha aqui da Catherine Hill, que é a palheta... Eita, caiu. É a palhetinha da Catherine Hill, a palhetinha... É CD. Acho que não quebrou, gente. É uma palhetinha CD. Ela é ótima, gente, porque ela é muito pigmentada e tem cores lindas. Então tem cores super usáveis, mas cores neutras, mas também tem cores coloridas. Então dá pra você fazer várias maquiagens. Vários tipos... Vários estilos, né? Vários maquiagens, vários tipos... Vários estilos, né? Então eu amo essa palheta, eu acho que eu paguei R$72,00 nela. Eu não lembro muito bem o preço, mas eu acho que foi por aí, eu comprei na promoção. Então se você achar ela, eu acho que vale super a pena o investimento, tá? Ou você também pode comprar sombras soltas. Tipo essas daqui, estão vendo? Essas três aqui da ponta, essas duas aqui são sombras soltas da Mary Kay. E elas custam R$21,00 cada uma, tá? Então cada quadradinho desse é R$21,00. Você pode montar a sua palheta, né? E por último, gente, pra finalizar, o item que você tem que ter, e eu acho que a maioria das pessoas já tem, né? Você tem várias opções que são batons. Então aqui eu dei duas opções pra vocês, uma mais baratinha e uma mais carinha. O primeiro é esse batom da MAC, que é muito bom, gente. Os batons da MAC são mais carinhos, mas tem uma qualidade excelente. E esse daqui é o Ruby U. É um vermelho lindo, que eu adoro. Não sei se dá pra ver aqui. Ele é um vermelho lindo e ele tem um acabamento mate, que é o meu acabamento favorito. Eu adoro batom mate. E ele custa R$66,00, tá? Então o batom da MAC tá em média R$66,00. Se você comprar fora, então sai mais barato, tá? E tem esse batom aqui da Mary Kay, que ele custa R$37,00. Então esse batom vermelho, ele também é lindo, que é o Really Ready. Ó, ele é um vermelho lindo e custa R$37,00. Então é isso, meninas. Esse foi o meu kit, né, de maquiagem pra iniciantes. Essa foi a minha dica pra vocês que quer começar a se maquiar, quer montar o seu kit e não sabe o que comprar. Ou até mesmo quer ter uma noção de preço, saber quanto custa cada coisa. Eu quis gravar esse vídeo pra isso, pra dar essas informações pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreva aqui embaixo no meu canal. Me sigam lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram e é tudo o que bela. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Se fosse você começar com crise, eu vou te bater. Se fosse você começar com crise, eu vou te bater.